Alemão do Forró Perto da minha ferra e seu camar é fichinha As mulheres que eram sua agora estão na minha Todas as bras do Nordeste e você no frio do Sul Além da Lamborghini tem um mapageiro full Tem Amarok, jet ski, uma Harley e uma lancha Muita grana pra curtir Uma casa em Nova York e além da cobertura Uma fazenda em Goiás, quero ver quem me segura Eu tô de bem com a vida, tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já estou açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Uma rocha Perto da minha ferra e seu camar é fichinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Todas as bras do Nordeste e você no frio do Sul Além da Lamborghini tem um mapageiro full Tem Hilux e um jet ski Uma Harley e uma lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York e além da cobertura Uma fazenda em Rondônia, quero ver quem me segura Tô de bem com a vida, tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já estou açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tô de bem com a vida, tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já estou açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Eu tô de bem com a vida, tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já estou açucarado Tô do jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Eu tô de bem com a vida, tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já estou açucarado Tô do jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tchau Tchau